Cara, será que o George Clooney poderia me ajudar assim na carreira de ator? Ah, você podia mostrar, sei lá, algum trabalho que você já tenha feito pra ele. Boa, Susan! Eu vou procurar algum trabalho de ator que eu já fiz. Isso. O que que tu já fez? Vários trabalhos? Quais? Poucos trabalhos. Tá, fala quais. Quase nenhum. Fala um. É praticamente nenhum mesmo. É, aqui não tem muito papel pra brasileiro, né? Ah, Marquinhos, quem sabe faz ao vivo, pô. Boa, Susan. Você tá com cada ideia hoje, hein? Você entendeu? Eu tenho uma cena ótima que eu poderia fazer, mas assim, sozinho eu tenho uma certa dificuldade. Será que você me ajudaria a ensaiar? Não, pode ser. É cena de quê? É cena de beijo. Ah, eu acho que... Claro! Pô, mesmo! Gente, isso aqui, isso é um beijo ou desentupidor? Eu sabia! Uma mulher gostosa dela, dessa dando mole, te beijando na boca e você não querendo. Viado! Bora, Susan, bora! Ah, nada estraga o meu dia hoje. Tá vendo esse violãozinho aqui? Ah. Vou fazer uma serenata de amor pra dona Jô. Ah, que coisa romântica, sério. É pro encontro dela com o George Clooney? O que? E aí, quem que você falou? George Clooney. George... George Clooney, George Clooney! Eu falei o nome dele errado? George Clooney, por acaso, é o astro do cinema, rei de Hollywood? Você quer George Clooney? George Clooney! George Clooney! Falei certo? Não interessa, cara. Ai, meu Deus! Por que que ela não se apaixonou pelo Bini DeVito? Oh, shit! 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 Sit in my eyes! Calma! Calma, meu lindo! Pense pelo lado positivo. E qual? De quem esse violão? É meu. Então, tá vendo? O George pode até ter a dona Jô, mas só você tem esse violão. Ah! Vai catar coquinho? Eu até iria, mas na praia aqui da frente só tem aqueles cocos grandes aí. Cara, olha só. Eu só te respondo à altura, porque eu tô muito focado em conquistar a dona Jô, entendeu? Olha aqui, ó. Sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai. Politicamente correto agora. Dá, 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 me dá licença. Dá, 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 me dá licença. Dá, dá, dá. Doidinho. Agora eu tenho que pensar um jeito de provar pro George Clooney que eu sou o cara! Já sei. A gente podia fazer uma dupla. George e Michael! Isso, é você? Igualzinho da propaganda! Cara, George Clooney, você é muito meu fã! démolão! Não! E aí E aí O packageophobológajcie